Passando pela cidade de Gravatá, em pleno dia de São João, hoje é dia 24 de junho de 2023, PR-232, essa aqui, onde estou passando. A cidade fica aqui do lado esquerdo e do lado direito, aqui da BR. Cidade bastante turística, devido aos condomínios que tem aqui, tem muitos condomínios bons, tem vários hotéis também, muito bom aqui na cidade, o clima aqui é frio, e aí faz com que atraia muitos turistas, principalmente da capital de Pernambuco, Recife. Aqui também tem o conhecido Rei das Coxinhas, tem aqui na cidade mesmo, na via local, ali do lado esquerdo, e tem também lá, próximo ao posto da Polícia Rodoviária, ali você ir no sentido Serra das Rússias. Está bastante movimentado, a via local, e a BR também, muitos carros passando. Hoje é o dia de São João, e tem muitos turistas aqui na cidade, e muita gente chegando ainda. Tanto para vir para Gravatar, também para ir para Caruaru, em Caruaru tem o Alto do Moura, bastante movimento também, no dia de hoje. Aqui em Gravatar também tem muitas lojas de imóveis, você encontra muitas lojas de imóveis de madeira, você encontra cama de madeira, guarda-roupa, mesa, vários tipos de imóveis, feitos de madeira mesmo, madeira maciça. A armagem está aqui na BR, a gente encontra também, para vender, muita graviola, até chegar ali, na Serra das Rússias, a gente encontra bastante graviola, limpinha. Já quando passa ali a Serra das Rússias, a gente encontra muito abacaxi. Estão vendo aí o movimento, do lado sentido contrário aí da BR? Bastante, bastante carro passando. Eu vou seguindo aqui minha viagem, a gente já está no finalzinho aqui da cidade, vou continuando minha viagem aí, Obrigado a todos por ter assistido o vídeo, passando pelo quilômetro 76 até o 78, aqui da BR 232, em Gravatar. Valeu aí a todos, bom feriado, bom São João aí para todo mundo, e até a próxima viagem. Tchau! Tchau!